Hoje nós vamos de rework e remodel da Artemis, eu tô fazendo isso com alguns deuses, tá? Eu lancei o último foi do Cupido, a galera curtiu pra caramba, teve gente que não gostou, mas quem não gostou acabou não deixando tanta opinião assim, seria importante essas pessoas deixarem a opinião deles, falando, olha, eu não gostei por esses motivos, teve gente que simplesmente foi lá e xingou e... acabou e andou por aquilo que eu produzi ali de conteúdo, enfim. Mas a gente tá trazendo da Artemis o design dela, né, o remodel dela, eu acho que precisa ser feito. O personagem atualmente, ele é muito estranho, não só o modelo, né, a forma com que ela fica ali parada, ela corre e tudo mais, também é muito pequenininha, tem esse problema, talvez ela não seja tão pequena assim, o problema é que as pernas dela, elas acabam achatando um pouco o personagem, mas a roupa como um todo, né, ela não valoriza tanto o personagem, você pode ver que não tem muita pele, é uma armadura que ela veste ali, até seria legal se essa armadura dela fosse uma armadura imponente, mas acaba não funcionando muito bem. Eu peguei uma arte, tá na descrição pra vocês, mas eu coloquei na tela aí, que eu acho que serviria muito bem como inspiração. Nessa arte aí tem asas, mas não precisa ter asas, tá? Eu acho que ela deveria ter os cabelos um pouco mais volumosos, algo que mostrasse um pouco mais de, de um aspecto um pouco mais selvagem nela, e ao mesmo tempo ela tivesse um pouco de pele mostrando, né, pra que não seja uma coisa só de armadura, que fique aquela coisa assim, até mesmo porque ela ficava nas montanhas e tudo mais, e acredito que, por mais que, né, a gente pense assim, poxa, a deusa da caça, então ela tem que ter todas as armaduras e tudo mais, poxa, ela era uma deusa, né, então acho que ela poderia ter um ar um pouco mais feminino, não tão vulgar como a maioria das deusas aí, com seios enormes e tudo mais, mas que mostrasse um pouco mais desse lado feminino dela, e valorizasse mais os cabelos e a questão da pele, enfim, seria bem interessante. Agora falando da passiva da Artemis, ela vai ganhar uma nova passiva, que é uma passiva, na verdade o kit inteiro, né, dela vai ser um kit voltado pra lore do personagem, que é uma deusa da caça, e ela é uma das maiores deusas da caça, enfim, um dos maiores caçadores, então a gente não pode ter um personagem que tenha esses furos aí de passiva zoada que ela tinha, né, então a gente vai ter uma nova passiva. Após cinco ataques básicos, né, um, dois, três, quatro, cinco, não precisa ser no mesmo deus, estoca em minions também, tá, você pode dar cinco ataques básicos em minions. O próximo ataque básico da Artemis, em qualquer um dos alvos que ela acertar, né, inimigos ou minions, vai causar um debuff no adversário ou no minion, tá. Esse debuff implica em quê? O alvo acertado vai ter uma penalidade, vai perder defesa física, vai perder 15 de defesa física, e ainda vai tomar uma lentidão de 10% durante três segundos. Então eu vim aqui, um, dois, três, quatro, cinco, o próximo ataque, menos 15 de proteções físicas, e 10% de lentidão nos próximos três segundos pra aquele alvo ali. Não é tão OP assim, porque não tira muita proteção, também não é tão OP porque não dá tanta lentidão, porém dá 10% durante três segundos. E também não é tão OP porque são cinco ataques básicos que você precisa estocar. E o que que isso daqui colabora com a lore da personagem? Ela é uma caçadora. Seria, né, de certa forma, meio ingênuo a gente pensar, e o arco dela nem é um arco físico, tá. Na lore diz que ela tem um arco mágico. Seria ingênuo a gente pensar que as flechas que ela atira, elas não causem nenhum efeito no adversário, ou enfim, na caça que ela tá fazendo, né. Porque ela tem um arco, ela é uma deusa, ela tem um arco que é mágico. Acha mesmo que esses projéteis que ela iria disparar aqui não teria nenhum efeito? Lógico que teria, né. Então eu pensei, poxa, vamos colocar na lore dela uma passiva que faça sentido. Cinco ataques básicos, Próxima flecha dela, menos 15 de proteções físicas, e 10% de lentidão nos próximos 3 segundos. Fica ótimo. A primeira habilidade dela continua sendo a mesma, tá. Você tem aqui, ó, uma armadilha, né, que dá dano por tique, enraizamento, só que o número de armadilhas cai pra uma só, tá. Ela só vai poder colocar uma armadilha no mapa. Então vai ser a mesma coisa, vai ter o efeito de por tique ali, ela vai dar esse dano, esse enraizamento no adversário, só que ela só vai poder colocar uma armadilha por vez no mapa. E isso é interessante por quê? Por mais que você possa posicionar 3 armadilhas nesse kit atual dela, que fica bom até, eu acho que uma armadilha tá de bom tamanho, como eu ajustei a próxima habilidade, vocês vão entender bem o porquê de ter só uma armadilha nesta habilidade aqui. A segunda habilidade dela eu trouxe do Heroes of the Storm, tá. Eu pensei, poxa, a Artemis precisa de um escape, ela precisa de um rolamento, um dash, ou coisa do tipo. E lá temos a Vala, que ela tem um rolamento, e ela tem um talento lá, que após fazer esse rolamento, ela coloca duas armadilhas no chão. E aí eu tirei as duas armadilhas da primeira habilidade, deixei apenas uma, pra que essas duas outras armadilhas venham pra essa habilidade. Então você vai poder dar o rolamento pra qualquer direção, você vai poder ajustar. Quando você der o rolamento, vai cair uma armadilha no ponto inicial, e outra no ponto final. Isso dá a ela, né, não só a capacidade de poder se reposicionar, como coloca dentro da lore do personagem, um caçador que usa ali, de acrobacias, pra poder se posicionar, pra pegar sua presa. E ainda assim, ela vai ganhar 5% de velocidade de ataque, e 5% de velocidade de movimento, nos próximos 5 segundos. Como ela usa uma habilidade pra se reposicionar, como ela utiliza algo pra ir pra cima da sua presa, bem justo, e cabe na lore do personagem, ela ganhar uma vantagem, né, velocidade de ataque aumentada em 5%, velocidade de movimento aumentada em 5% durante 5 segundos, não é tão OP assim também. E pra fechar aqui, a terceira habilidade dela continua como está, tá, ela vai jogar essas flechas aqui, que dão dano, que dão lentidão, que é bem legal, ajuda pra caramba. E a ultimate também, a mesma, exata, ela vai evocar o javali dela. Claro que, né, no remodel ali, a gente teria um bicho um pouco mais da hora, algo um pouco mais selvagem, poderia até mesmo ser o mesmo javali, mas é um javali remodelado, mais incrível, imponente. Vai causar dano, vai atordoar a galerinha ali, e é isso, tá? Seria a mesma habilidade. Então vamos recapitular o kit de habilidades da Artemis neste rework que eu tô fazendo. Passiva dela, 5 ataques básicos, 2, 3, 4, 5. Próxima flecha, tira a proteção do adversário, dá lentidão durante 3 segundos. Primeira habilidade, posiciona a armadilha, enraizamento no cara, tudo bem. Segunda habilidade, enrolamento pra qualquer direção que ela selecionar, após o enrolamento, 5% de velocidade de ataque, 5% de velocidade de movimento. Terceira habilidade, continua a mesma, e ultimate o porquinho. Deixa aí nos comentários o que você achou, dá like também, ajuda aí a promover o canal, e a promover essa série também, que eu acho que é uma das séries mais legais do canal, e a que me dá, talvez, um prazer maior pra produzir isso daqui, porque eu acho que se eu tivesse produzindo o jogo, eu faria coisas desse tipo. Deixem nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu, fui. Tchau. Tchau. Tchau.